O assunto agora é o caso do policial civil envolvido no golpe do seguro DPVAT. A Karina Benedetti já está aqui na minha tela e tem mais detalhes. Oi Karina, boa tarde. Boa tarde, Móveli. Boa tarde para quem acompanha o Jornal Local. Pois é, o Ministério Público aqui do Distrito Federal denunciou esse policial civil que vendia boletins de ocorrência. Mas olha só, esse policial tinha uma especialidade. Ele vendia os boletins de ocorrência que envolviam acidentes no trânsito, acidentes que tinham vítima. Esses BOs eram usados por pessoas de forma irregular porque elas queriam sacar o DPVAT, que é um seguro para danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Tinha uma empresa que fazia aponte entre a pessoa que queria comprar esse boletim de ocorrência e o policial civil. Por esse serviço, ele recebia uma espécie de salário de R$ 1.500 por mês. Mas como ele não queria deixar rastros, esse valor não caía na conta pessoal dele, caía na conta de terceiros. O Ministério Público denunciou não só o policial civil, mas também cinco pessoas pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. Nós entramos em contato com a Polícia Civil aqui do DF, que disse que a denúncia foi recebida pela corporação ainda em 2021, quando começou uma investigação interna. Eles apreenderam aparelhos como celulares, computadores e outros documentos para justamente dar base para a investigação. E a Corregedoria da própria Polícia já denunciou o policial que está afastado. Volto com você, Móbile. Obrigado, Karina, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você.